Olá, aqui é o Dr. Ronal. A segunda aula do workshop A Conquista da Super Saúde já está no ar. Essa é a aula que você precisa para o seu projeto verão, pois vai te ensinar a emagrecer e ficar mais forte ao mesmo tempo. Você já percebeu que algumas pessoas parecem ter facilidades em cuidar da saúde? Olhando de longe parece que eles já nasceram com um dom. Elegantemente, são pessoas magras, fortes, atléticas, equilibradas e de bem consigo mesmo. Enquanto isso, outras pessoas tentam de tudo e não conseguem resultados concretos. Nessa aula eu vou te dizer exatamente o que você precisa saber para também ter resultados rápidos e duradouros como o primeiro grupo de pessoas. Clique no link e acesse a aula enquanto está no ar.